Galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo sobre builds, e a build que eu trago pra vocês hoje é da Aisha de primeira linhagem, a Sábia do Aether. E aí pessoal, pra quem não conhece, eu sou o Sig, e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje que eu falei pra vocês, a gente vai estar vendo a build da primeira linhagem aí da Aisha, a Sábia do Aether. E galera, como é de costume, a gente vai começar pelas passivas dela. Primeira passiva dela aí, galera, é a expressão em bolas de fogo. O que vai fazer essa passiva aí? Essa passiva, galera, vai aprimorar essa skill aqui, a corrente de bola de fogo, o qual vai reduzir 22,5% do uso de MP dela. E os meus comandos de fogo, os comandos aqui com X, terão a redução de uso de mana em 45%, e aumentarão o ranger, tanto da skill, quanto dos meus comandos de fogo, tá? Em 35%. Segunda passiva, galera, mana ilimitada. O que vai fazer essa passiva aí? Ela vai aumentar o MP máximo, a gente começa com 300, vai pra 400. E ao utilizar a habilidade de chamas, tá? Uma dessas três skills aqui que aparece na lista aqui da passiva, tá? Eu vou ganhar 40 de MP. Então usei uma dessas três habilidades aqui e eu vou ganhar 40 de MP. Então vou estar utilizando aqui, ó. Vocês podem ver que subiu mais 40 de MP. Vou usar de novo. Viu que subiu mais 40 de MP. Então habilidade de chamas, tá? Qualquer uma dessas três habilidades aqui, ao utilizar, eu vou estar ganhando mais 40 de MP. Próxima passiva, galera, afinidade elemental. O que vai fazer essa passiva aí? Essa passiva, galera, toda vez que eu ativar uma habilidade ativa especial, eu vou ganhar um buff chamado afinidade elemental. Esse buff, ele vai aumentar a minha resistência aos elementos e vai aumentar o meu ataque mágico e o meu ganho de MP. E esse buff, ele tem um total de 5 stacks, tá? Eu possui um total de 5 acúmulos. Então o que acontece? Cada vez que eu utilizar uma skill, eu vou ganhar o buff. Se eu utilizar outra skill ativa especial, eu vou ganhar novamente o buff x2. Ou seja, eu vou ganhar um buff dobrado com um total de 5. Então, eu utilizei uma habilidade, vai pra x1, né? Eu ganho aí mais 50% de resistência, mais 4% de ataque mágico e 10 de ganho de MP. Eu usei duas skills, vai pra x2. Eu vou ganhar 100 de resistência, ataque mágico de 8% e ganho de MP em 20, tá? Até interar 5, então, ou seja, vai de 50 de resistência até 250, né? Quando interar os 5 stacks. E o ataque mágico vai de 4% até 20% e o ganho de MP vai de 10 para 50. Então, eu vou estar utilizando aqui as 5 skills pra vocês verem até o x5 aqui, ó. Tá no 01, eu uso outra. Vai pra x2, eu uso de novo. Vai pra x3, eu uso de novo. Vai pra x4, eu uso de novo. Vai pra x5. Nesse momento, eu tô lá com uns 250 de resistência aos elementos, mais 20% de ataque mágico e 50% de ganho de MP, tá? Eu vou estar fazendo essa passiva aqui. Próxima passiva, galera, estudo dos elementos. O que vai fazer essa passiva? Essa passiva, galera, vai aumentar o meu ganho de MP naturalmente, ou seja, nem preciso ficar parado aqui. É só ficar andando, tá? Só de ficar aqui andando. Então, vai aumentar aí meu MP de ganho naturalmente em 2, em mais 2, tá? E vai reduzir o clodal das minhas skills em 10%. Tá, eu vou estar fazendo essa passiva aí. Próxima passiva, galera, Transcd, Mestra, Elemental. O que vai fazer essa passiva aí? Essa passiva, galera, ao eu memorizar uma skill, pra memorizar uma skill, galera, basta vocês ficarem parados por 2 segundos, tá? Vai aparecer esse livrinho aqui na cabeça da Aisha, tá? No qual utilizar uma skill vai ficar nesses quadradinhos aqui de Memorize, tá? Porque ele vai estar falando que vocês precisam esperar 2 segundos pra utilizar a skill. Então, pegou, para, espera 2 segundos, vai aparecer o livrinho aqui pra vocês e utiliza as habilidades que estão aqui piscando, tá? Tem um destaque nas skills aqui que estão piscando, tá? Utiliza a skill que vai estar memorizando. E essa passiva, galera, ao eu utilizar esse recurso de memorização, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir 90% do clodal da skill, tá? E vai reduzir 10% do consumo de MP dela. Então, eu vou estar utilizando mais um skill aqui, memorizando mais um skill aqui. Vocês vão ver que o clodal dela aqui é de 23 segundos. Só que ao utilizar o Memorize, né? Que é quando ela tá parada com esse livrinho, vai reduzir o clodal da skill em 90%. Então, vai ficar 23 segundos. Então, eu vou apertar o C aqui, ó. Viu? Só ficou 2 segundos de clodal. E só consumiu 90% do MP dela. Não consome o 100%, porque essa passiva também diminui 10%, tá? Do consumo aí de MP. Pra vocês utilizarem as skills memorizadas, galera, basta vocês apertarem a tecla V, tá? Que vai estar seguindo na ordem aí que vocês memorizaram as skills. Próxima passiva, galera, é a especialização. Essa passiva toda classe tem, que aumenta 10% do ataque mágico e do ataque físico. Aumenta 10% da defesa física e defesa mágica. E aumenta o meu HP máximo, né? Em 10%. Próxima passiva, galera, é a Mudança de Mana. O que vai fazer essa passiva aí? Essa passiva, galera, ela vai reduzir 10% do consumo de MP dessa skill aqui, tá? O Meteor Store. Ela vai reduzir 10% do consumo dela. Ao invés de ela gastar 300, ela vai gastar apenas 270, tá? Ela vai aumentar 15% o dano do choque aqui, do Light Storm. Ela vai aumentar 15% do dano dessa skill aqui. E ela vai aumentar 20% do meu velocidade de movimento quando eu utilizar essa skill aqui, tá? Ela vai aumentar o Bud, ela vai aumentar mais 20% do meu velocidade de movimento quando eu utilizar essa skill aqui, tá? E ela vai reduzir 50% do consumo de MP do teletransporte, tá? Então o teletransporte agora vai cair pela metade o consumo dele, tá? Ela vai estar fazendo essa passiva aí. Próxima passiva, galera, é a Conjuração Dupla. O que que vai fazer essa passiva aí? Essa passiva, galera, vai ativar o efeito habilidade em cadeia. O que que vai fazer essa habilidade em cadeia? Essa habilidade em cadeia, galera, ela vai ser praticamente como aquelas skills da Ara, tá? Onde a gente aperta a tecla mais de uma vez e utiliza mais de uma skill ao mesmo tempo. É o seguinte, quando eu ativar essa skill aqui mais de uma vez, ou seja, apertar a tecla dela duas vezes, ela vai utilizar essa habilidade e essa daqui logo em conjunto. Não vou precisar apertar o A e depois o Q. É só apertar o A duas vezes e vai utilizar essa habilidade e essa habilidade aqui em conjunto, tá? Quando eu utilizar essa habilidade aqui, vai utilizar essa habilidade aqui logo após essa daqui, quando eu apertar duas vezes. Quando eu apertar duas vezes essa daqui, vai utilizar essa habilidade e depois essa habilidade. Que tá falando bem ali na lista da passiva, tá? É a Valeável e Dupla Spell, tá? Então, ou seja, toda vez que eu apertar duas vezes a tecla, vai ativar essa skill e logo após essa daqui. E quando eu fizer essa reação em cadeia, a minha primeira habilidade, ela terá o Clodal diminuído em 10% E a segunda habilidade, logo em seguida, vai ter aí o consumo de MP diminuído em 50% e aumentado o dano dela em 115%, tá? Então, vou estar ativando pra vocês verem, tá? Então, aperto duas vezes aqui, ó. Ativo a skill e logo após utilizo ela, tá? E nem ativa Clodal, pois a gente só tá utilizando uma habilidade. A gente tá utilizando essa outra habilidade e é feito do conjunto da cadeia de skills, tá? Agora, vamos usar a outra aqui, a do S. Não pode memorizar a skill, tá? Se memorizarem a skill, por exemplo, se eu memorizar a skill aqui, ó. E utilizar a habilidade aqui da memorização, não vai pegar o efeito, tá? Então, tem que ser usada sem ser na memorização. Só na skill normal. Eu utilizo duas vezes, eu utilizo as duas habilidades. Então, vamos lá no D. Eu utilizo a habilidade, aperto mais uma vez, eu utilizo as duas habilidades, tá? É o que vai estar fazendo essa passiva aí. Próxima passiva, galera, poder da sábia. O que vai fazer essa passiva aí? Essa passiva, galera, ela vai aumentar 20% do dano das minhas skills elementais. Que queimarem, que causarem efeito congelamento, efeito atordoamento. Então, vai aumentar, praticamente, o dano das minhas skills elementais. Então, praticamente, vai aumentar 20% dessa skill aqui, 20% dessa skill aqui, 20% dessa skill aqui. Toda, praticamente, toda a skill aí, minha, é elemental, tá? Como a Aisha elemental aqui, ela, praticamente, todos os skills dela são elemental, então, praticamente, aumenta 20% do dano de todas as habilidades dela. Beleza, pessoal? Terminamos a build de passivas. Agora, a gente vai pra build de skills. Galera, as duas skills foco dela, tá? São essas duas aqui, essa aqui, a lança de gelo, e essa e-cicle store, tá? São essas duas skills aqui, são as skills foco dela, tá? A de level 95 e a de level 90. Essas duas skills aqui são as skills foco dela. Vocês podem estar focando lá na armadura de Elianote, 50%, uma 50%, outra, né? Ou 100%, uma delas. Ou lá na armadura de Riddle Moor, na armadura lá da profecia, tá? São as duas skills foco dela. Outra skill bastante usável na Aisha, tá? É o buff dela, que vai aumentar 30% de ataque mágico, tá? Esse buff aqui é muito bom. É uma skill aí que você vai utilizar demais. Outra skill boa, galera, essa daqui, o Meditador. Ela aumenta mais 45 de MP por segundo, com duração de 5 segundos aí. Então a gente utiliza aqui, vai estar aumentando 45 de MP por segundo, com duração de 5 segundos, tá? Outra skill boa, galera, é esse Meteor aqui, tá? Meteor aqui também arranca muito dano. E ativa lá a reação dupla, né? Outra skill boa também é esse Meteor aqui. Arranca bastante dano. Outra skill boa, esse buff aqui, ele diminui 10% da redução de dano em 10%. Aumenta a minha regeneração de MP em 6, tá? E aumenta o meu HP máximo em 10%. Além daquela passiva, né? Lá do Transcendente, aumentar mais 20% do movimento e speed dela, tá? E a última skill que toda a Aisha usa, que é o Teletransporte. Esse skill que é bem da hora pra gente passar as fases, né? Pra gente movimentar mais rápido. As demais skills, galera, vocês podem estar colocando de acordo com a fase, né? Ou de acordo com vocês mesmos, tá? Tem muita skill legal também. Como, por exemplo, essa skill aqui que ativa a reação em cadeia também, né? A gente pode estar colocando ela pra pegar a reação em cadeia. A gente pode estar utilizando duas skills ao mesmo tempo. Tá? Então, galera, eu vou estar mostrando pra vocês a Aisha na fase, como é que ela funciona. Beleza, pessoal? Aqui em fase, a gente pode utilizar essa skill aqui. Beleza. Os ataques em Z, tá? Aisha são bem fraquinhos. Então, evitem usar eles, tá? Utilizem mais o do X, já que eles gastam muita pouca mana devido àquela passiva lá aqui. A primeira passiva nela, né? Que diminui lá o uso de MP em 45% dos comandos, tá? E além de dar mais dano, eu utilizo mais os combos pra atacar o X do que o Z. O Z é muita pouca... muito pouco dano. Utilize sempre o buff e o meditador, né? Quando o time é disponível. Pra gente pegar a mana aí bem facilmente. Chegando aqui, vocês podem usar a tempestade de raios. Vocês querem... É latim, tudo que estiver em volta. Não só um mob só. Agora, galera, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí da build da Sábia do Héther. A opinião de vocês aí que é muito importante pro canal. Se ficou alguma dúvida ou entendeu, pode estar comentando e eu vou estar respondendo pra vocês, tá? Então é isso aí. Se gostou do conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse lá, se você inscrever e ativar o sininho logo aí do lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou!